Aquela música lá, velho, aquela, e já todo mundo cantando assim, ó Vai ver que um dia a gente se encontra O estouradinho da mídia Essa é torta no nosso repertório Gabriel Príncipe dos Paredões, estourando o DG Simbó! Ai, bebê! Meu parceiro Gilvan, veículo Gabriel Palmas, velho, seu parceiro, neguinho Instalações, tamo junto, colado com o Gabriel Príncipe Simbora! Vai tomar cachaça! Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta 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 Tá Tá tudo bem Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Repertório novo É o príncipe dos paredões Se bora Pra tomar cachaça e ao chá gostoso E beijar a boca Se bora Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem A príncipe, meu filho Meu parceiro Gilvan, veículos, Gutenberg, Júnior Meu parceiro Gabriel, da farmácia, Zé Desse, tem que espetar esse cara Se bora Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Academia Prostauri Meu parceiro Piaguinho, Stocksel Meu parceiro Júnior, Suspensões Ndrinks, JM, Paridão Guimês, Santos, Elça, é top, negro Composição de Vinícius Amaral Essa é nossa Belé do tipo Guilhinha Só anda com as melhores patricinhas O par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Estouro príncipe Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda É como faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama É só jogar na conta, arrastou pra cima Com o dedinho chama Estourou Gente, essa música é nossa, viu? Coroa da lancha, meu sucesso, Gabriel, Príncipe dos Faredões Embora, estoura o príncipe, meu filho É o príncipe dos faredões, atualizando o repertório Tomar cachaça, rocha gostoso, beijar na boca Estoura o príncipe, meu filho Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aperta Fui, mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e vou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Meu parceiro Gilvan, veículos Colégio Santos, meu parceiro Alexandro Rafa Boy Produções, Matheus Sushi e o Bar No convite João Alves, tem que respeitar a empresa Se bora, estoure o príncipe, meu filho Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Já era tarde implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar De dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói História do príncipe e meu filho Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada Vou beijar primeiro E perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver Que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro Perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no meio Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada Na madrugada não parava de ligar Fala a verdade e eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E aproveitando que eu tô solteiro 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 E aproveitando que eu tô solteiro